Música Fala ai gente, hoje eu to aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite Então eu vou fazer aqui mais um vídeo de análise de Dragon Ball Super E dessa vez do episódio 122 né Que é uma duas semanas né Que eu espero pra assistir esse vídeo do canal do ano novo Não lançou né, a Toei, o anime não lançou Dragon Ball Super no ano novo, nunca lançou né Mas finalmente temos esse novo episódio no qual o primeiro episódio do ano e tá muito legal né O torneio do poder tá ficando mais legal a cada episódio Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom, o episódio começa mostrando que só estão o universo 7 e o universo 11 Ou seja, Guerreiro Z vs Tropa do Orgulho né No qual os caras da arquibancada tá ficando cada vez menor né A arquibancada tá ficando cada vez menor Então o sumo sacerdote ele foi e juntou né Deixou a arquibancada menor e ficou meio que uma torcida tá ligado Era meio que uma parte de futebol Os caras da arquibancada, os deuses e os... Os Kaioshins e os Guerreiros que foram ali na eletro Era tipo torcida e os Guerreiros Z vs Tropa do Orgulho era tipo jogadores tá ligado Lembrou meio que uma parte de futebol Bom, mas enfim, o episódio, a luta realmente começa quando Goku Ele aumenta o Ki dele né Chegando ao máximo do Super Saiyan Blue E aí começa a luta contra Jiren né Que é o mais forte Na verdade todos começam a luta entre si né O Goku começa a luta contra o Jiren Aí o Vegeta vai e se intromete nele né Aí é meio que o Goku e o Vegeta vs o Jiren né Uma hora um vai, outro vai, outro vai É assim, aí, por outro lado temos Gohan e número 17 vs Topo E também Frieza vs Dispo Bom, mas o destaque desse episódio foi a luta do Vegeta vs o Jiren né É, o Goku começou lutando contra o Jiren né Só que o Vegeta foi se intrometendo no... É, entrou no lugar dele né E aí ele tentou bater, bater e tudo Ele queria atingir o instinto superior né Tanto que o Jiren ele mostrou tão antécnico Aquilo meio que dá vários golpes simultaneamente né E o Goku não tava conseguindo Aguentar essa técnica Então o Vegeta foi, ele viu Através da técnica e conseguiu desviar né Ele conseguiu desviar bem direito em dar Dos golpes e acabou acertando um grande murro assim Na barriga do Jiren assim Dando mais vantagem a ele né E aí ele conseguiu dar vários golpes lá no Jiren Ele deu trabalho né O Vegeta assim como o Goku Ele deu trabalho, só que não foi tanto quanto o Goku Porque o Goku tinha o instinto superior né Mas o Vegeta tava querendo alcançar esse nível tá ligado Então é isso né Ele tentou, o Vegeta tentou lutar lá Dando o melhor de si né Deu lá, Galick Gun e tudo Mas o Jiren ele tava um pouco mais forte né Ele meio que feriu o orgulho do Vegeta Quando ele usou uma técnica Ele disparou um raio assim no Vegeta E o raio foi empurrando ele Até chegar bem próximo do final da arena né Vem aqui pra jogar ele pra fora Mas não jogou ele pra fora Porque jogar Vegeta pra fora Aí ia ser sacanagem né Com a gente Bom, enquanto isso outras lutas Vamos falar um pouco dessas outras lutas né O Freezer tava lutando contra o Dispo O Dispo é um dos guerreiros Eles consideram o guerreiro mais rápido dos universos né Só que ele tentou até usar uma técnica semelhante ao Zanzo Ken Contra o Freezer né Só que não funciona Ele tentou enganar o Freezer né Ele foi disparar um Kism por trás dele Mas ele segurou com a cauda né O Freezer segurou o Dispo com a cauda E isso serviu pro Dispo pra poder agarrar o Freezer com a cauda Assim joga ele nas pedras lá da arena E massacrar o Freezer né Mas eu achei que eu fiquei com vontade de rir nessa parte Foi engraçado O Freezer apanha né É uma coisa que a gente quase nunca vê E isso nos mostrou que o Dispo não é pouca coisa não né Porque dá uma surra no Freezer né O Freezer é uma coisa fácil, certo? A cauda é uma coisa que a gente quase nunca vê E isso nos mostrou que o Dispo não é pouca coisa não né Porque dá uma surra no Freezer né Enquanto isso o Gohan e o Número 17 não colocou o Topo né O Topo aguentou o Kamehameha do Gohan então ele também não é pouca coisa não Então os três não são pouca coisa mas o mais forte mesmo é o Jiren né A gente não sabe o tanto de poder que o Jiren tem Mas só sabe que ele é muito forte Bom, o Vergida depois de se recuperar da sua grande lesão contra o Jiren né Ele tentou lutar dando o melhor de si Ele usou o Final Flash mais forte da vida dano né Era tipo o Final Flash que ele usou na saga Cell tá ligado contra o Cell Então ele deu lá um Final Flash no Jiren e pensou que tinha dado um grande dano né Mas não serviu de muita coisa não O Jiren ele chegou lá aí ele usou meio que uma esferazinha de Ki Aí disparou no Vegeta e aí ele ficou preso meio que pra um campo de força assim de Ki E acabou nocauteando o Vegeta né Tipo o Vegeta ele teve vários momentos que teve destaque nessa luta né Nessa luta ele deu um certo trabalho pro Jiren Mas no final o Jiren é muito poderoso e conseguiu derrotá-lo né Ele não eliminou mas só deixou ele no chão lá Desmaiado né, enquanto o Goku tava fraco lá do Super Saiyajin Blue só olhando E vamos lá né, no próximo episódio vai ter mais destaque pro Goku e o Vergida né O Vergida parece que vai ter uma técnica né Que vai além do Super Saiyajin Blue como dito na breve né Então vamos ver né, o próximo episódio vai ser 8 minutos né Falta 8 minutos pra ele terminar né, vai demorar um pouco pra terminar Porque vai terminar lá pra fevereiro, março e tudo mais de boa né Porque Dragon Ball é assim mesmo Lembra dos 5 minutos de Namekusei que demorou 9 episódios É assim mesmo, mas é legal viu Cada episódio é 1 minuto né Então é isso né galera, esse foi o vídeo Espero vocês tenham gostado, se gostaram já deixa aquele like Se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo Seus amigos, assistam os favoritos e ative o sininho aí embaixo Pra receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON